Música Os oitavos de final da Taça de Portugal de Hockey em Patins Feminino ditou o encontro entre o Copilhares e a Associação Académica de Coimbra. Um jogo que sorriu para o lado do Copilhares por 1 a 0, dando assim a passagem para os quartos de final. De olhos postos nos quartos de final da Prova Rainha, a partida ficou pautada pelo equilíbrio, onde ambas as formações detiveram de inúmeras oportunidades para inaugurar o marcador. Apesar do equilíbrio, as estudantes apresentavam um ligeiro ascendente e só não conseguiram chegar à vantagem na partida, muito graças à guardiã do Copilhares, Joana Santos. O Nulo nestes oitavos de final perdurou até o final desta primeira parte. As estudantes entraram determinadas em mudar o rumo do encontro e entraram nesta etapa complementar, mais agressivas ofensivamente. O Nulo tentava em não ser desfeito, porém a 3 minutos do final da partida, Érica Santos desfaz o Nulo no marcador e, consequentemente, lançou o Hugo Pilhares para a dianteira do marcador. Apesar da vantagem das da casa, as estudantes tentavam reverter o resultado, mas no final a vitória acabou mesmo por sorrir ao Hugo Pilhares com um golo solitário, mas que foi o suficiente para dar o passaporte para os quartos de final da Taça de Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.